Um acidente grave movimentou o setor policial da cidade na noite de quinta-feira, ocasionando na morte de um homem de 46 anos. Um veículo Audi se acidentou na via Laerte José Taralumendes, que liga os distritos de São Lourenço do Turvo ao quadro, local onde a vítima residia. A polícia militar foi acionada e esteve no local. O horário exato a gente não sabe, porque foi o proprietário da fazenda que acabou observando, ao passar pela pista aqui, no sentido turvo ao quadro, avistou que tinha um pisca-alerta no meio do milharal. E com isso ele avisou o pai dele que tinha alguém no meio do milharal. Vieram averiguar aqui, viu que tinha um carro capotado no interior do milharal, e ao olhar para o redor, avistou aí um cidadão também caído já praticamente sem vida, né? Foi constatado com a presença aí do SAMU e também do resgate no local. Então foi constatada a morte dele após isso daí. Agora a gente está esperando aí a perícia liberar o local, para a gente poder registrar a ocorrência aí, o corpo ser encaminhado para o ML e o veículo aí à disposição da justiça. Segundo informações extra-oficiais, Drauzio havia adquirido o carro há poucos dias e já tinha passagem pela polícia. O homem de 46 anos era separado e residia sozinho. É, ele saiu o ano passado, que consta no nosso sistema aí, em 2012, no mês 11, ele saiu aí da cadeia aí, mas a gente ainda não tem os artigos ainda que ele respondeu por isso. Segundo informações colhidas no local, o motorista perdeu o controle do veículo na pista que estava molhada e entrou no milharal que beira a estrada. Seu corpo foi arremessado e o carro continuou se arrastando até parar no meio da plantação. Foi um dos proprietários da fazenda que acionou a polícia ao ver o pisca-alerta do veículo ligado entre o milharal. A gente vinha do turvo para o quadro, quando a gente viu as luzes do carro aí no meio do milho, aí a gente parou e acabou encontrando o carro aí no meio do milho. Depois vocês acionaram o SAMU, o resgate, chamaram direto à polícia? Isso, ligou para o 190, aí acabou indo no SAMU, né? Aí acho que ele acabou acionando a polícia depois. Vocês ficaram assustados com a cena? Ah, um pouco, né? Porque não é comum a gente ver esse tipo de acidente aqui nessa estrada, né? Que costuma ser bem tranquilo, né? Então a gente acaba assustando um pouco, né? A perícia foi acionada e esteve no local para liberação do corpo e veículo. A perícia foi acionada e esteve no local para liberação do corpo e veículo.